Ex-campeão baiano, campeão mineiro, multicampeão no Japão, além de ter sido o melhor jogador do país. Passagens por gigantes no Brasil, sempre com muito mais bola do que mídia. Mas afinal, que fim levou o Leandro Domingues? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, faz uma gentileza pra mim, meu consagrado. Se inscreve agora mesmo no canal e ativa o sininho pro YouTube sempre te avisar quando sair vídeo novo aqui. E ó, no canal sai vídeo todo dia e quando você se inscreve, você apoia demais a gente continuar produzindo esse material aqui pra você, beleza? Lembrando, galera, que a gente tem um segundo canal que é o Foot Prime International, onde a gente traz todo o paradeiro de jogadores estrangeiros que brilharam na Champions League, Copa do Mundo, além de histórias de jogadores que ainda estão em atividade na Champions, beleza? Então se você quer ficar ligado por dentro de tudo do futebol internacional, corre lá e se inscreve no nosso segundo canal. O link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Então, agora vamos lá. Leandro Domingues Barbosa, mais conhecido apenas como Leandro Domingues, nasceu em Vitória da Conquista na Bahia em agosto de 1983. Ele chegou às categorias de base do Vitória em 1995, sendo promovido ao time principal em 2001, disputando apenas algumas partidas nesse ano e no ano seguinte. Em 2003, ele chegou a ter uma rotina de jogos maior, mais ainda como reserva. Assim como em 2004 e 2005, quando o rubro negro baiano foi rebaixado pra séries B e C consecutivamente, bom, na Série C em 2006, ele viveu seu auge no Leão, sendo vice-artilheiro da competição, mesmo jogando como meia, tá? E ajudando o time a subir pra Série B do ano seguinte, sendo inclusive homenageado pela diretoria como principal responsável pelo acesso do clube. Com o clube de Salvador precisava rapidamente pagar algumas dívidas deixadas pela gestão anterior, Leandro foi vendido então pro Cruzeiro a fim da competição, pra que enfim, ele pudesse ajudar aí o clube financeiramente. Em maio de 2008, depois de desentendimentos com o técnico Adilson Batista no Cruzeiro, ele acabou voltando a vitória por empréstimo até o final daquele ano. E no início de 2009, ele ainda teve uma rápida passagem pelo Fluminense, também por empréstimo, em troca pelo Soares. Muitos esperavam que ele fosse bem no Fluminense, mas infelizmente isso não aconteceu, e o jogador foi pouco aproveitado e acabou pedindo pra deixar o clube. Tempos depois, ele declarou que o Fluminense, enfim, não tinha clima pra ninguém jogar, tanto é que o time trocou de treinador e brigou contra o rebaixamento naquele ano. Sendo pouquíssimo aproveitado no clube carioca, em abril de 2009 ele retornou a vitória mais uma vez por empréstimo, e no Brasileirão de 2009 o Leandro conseguiu mostrar o seu bom futebol, ajudou o time baiano a lutar por uma vaga na Libertadores durante todo o primeiro turno do Brasileirão, foi muito cotado pra bola de prata como o melhor meia do campeonato, mas ele acabou caindo do rendimento devido a alguns problemas discreplinares. Ao fim do empréstimo à vitória, em dezembro de 2009, o jogador ficou sem clube, já que o Cruzeiro não demonstrou interesse em contratar o jogador. Então, no começo de 2010, ele assinou com o clube japonês, o Kashiwa Reisol, pra temporada. No clube japonês, ele foi artilheiro e líder de assistência no campeonato nacional da segunda divisão, levando a equipe ao título da competição e, consequentemente, a elite do futebol japonês. Bom, e já de cara, quando chegou na primeira divisão, o Kashiwa Reisol surpreendeu, fez campanha bastante regular e se manteve na liderança praticamente durante todo o ano e garantiu o inédito título japonês. Em 2011, o Leandro Domingues foi eleito o melhor jogador do campeonato japonês. Em 2016, ele voltou ao Brasil, jogou pela vitória, pela portuguesa, e em 2019, voltou ao Japão pra jogar pelo Yokohama, onde permaneceu até fevereiro de 2021. Depois de mais de um ano sem clube, ele acertou agora com o Betim, no final de abril, pra que ele pudesse jogar o módulo 2 do campeonato mineiro, um jogador com muita qualidade e que, aos 38 anos, continua em atividade mostrando que quem se cuida tem tudo pra manter uma carreira de muita longevidade. Mas e você? Se lembra do craque? Ele teria a vaga no seu time? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não esqueça, claro, do like no vídeo. Quanto a mim, você sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!